Deixa o sol bater na cara Esqueço tudo que me faz mal Deixa o sol bater no rosto Que aí o desgosto se vai É um projeto que eu tô me dedicando a tocar Tecnicamente mais do que eu toquei até então E eu fiquei muito motivado com isso Porque há muito tempo eu não me motivava tanto Com essa possibilidade de tu fazer a harmonia E sem deixar de fazer a harmonia Tu fazer a batucada junto, né? Sim, a técnica do Stanley Jordan começou a tocar E eu também comecei a tocar essa técnica Me encontrei com ele e tudo Eu misturo as duas técnicas Isso é touch, né? É tocar como se fosse um piano, né? Aí vamos fazer onde? Vamos fazer lá na toca, no Brasil Na toca do Bandido Gravamos lá com o Álvaro Lencar É um cara que tem 10 Grammys É um cara que é fora de série E agora eu tô indo masterizar Com o Michael Fossenkamp Que é um cara também que é super premiado Foi pouco tempo, mas valeu Vivi cada segundo Quero o tempo que passou O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Hoje na minha vida Hoje na minha vida a minha resposta Eu tenho bem mais a comemorar do que a lamentar Cada um tem seu sol Tem seu iceberg também Tem o bom, tem o mal Tem o que não sabe que tem O futuro que virou presente acaba Tem que passar Aêê! Aplausos Obrigada.